Olá, alunos do oitavo ano, eu espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos iniciando aí mais uma semana de aulas e, como vocês sabem, né, a gente sempre começa a nossa aula com o momento do pós-aula, então onde a gente vai estar fazendo a correção, né, das atividades da semana anterior, que, no nosso caso, né, foram referentes às ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente discutiu um pouquinho dessas doenças, né, na semana anterior e eu deixei com vocês cinco atividades. Então a gente vai estar fazendo a correção das mesmas. Verifiquem no caderno se está tudo certinho, né, caso seja necessário vocês façam algum tipo de complementação nas respostas e se tiver algo errado vocês corrijam. E se ainda ficar alguma dúvida, algum questionamento, né, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular que eu vou estar atendendo a cada um, tudo bem? Então vamos lá começar. A primeira pergunta diz o seguinte. Analise o caso apresentado e responda as questões abaixo. Pouco mais de uma semana, após uma relação sexual sem o uso do preservativo, uma mulher começou a sentir um ardor na região genital e, em seguida, passou a expelir um corrimento de coloração amarelada. Letra A. O que esses sintomas podem significar e como essa pessoa deve proceder? Então como a gente tem, né, no caso aí, o ardor e depois nós tivemos um corrimento amarelo, né, nós vamos ter que o sintoma pode indicar, né, que a pessoa está com gonorreia. O que ela tem que fazer? Ela precisa buscar, então, um profissional da saúde, né, para receber um diagnóstico e o tratamento adequado. Então o médico vai pedir alguns exames, com esses exames ele vai conseguir confirmar, né, que se trata de gonorreia e vai passar o tratamento adequado para essa pessoa. Enquanto isso, né, o ideal é que não ocorram relações sexuais, porque como a doença, ela é transmissível, né, pode acabar contaminando outras pessoas. Letra B. Que procedimentos devem ser tomados para evitar esse tipo de infecção? Como nós sabemos, né, a principal forma de prevenção é através do uso do preservativo, tanto o masculino como o feminino. Letra C. Letra C não, exercício 2. Responda. Letra A. Cite exemplos de ISTs causadas por bactérias e como elas podem ser transmitidas, né, como elas podem ser tratadas. Então alguns exemplos vão ser a sífilis, a gonorreia e o cancro mole, né, são doenças causadas ali, provocadas por bactérias. E o tratamento dessas doenças, né, vai ser feito à base de antibióticos, como a penicilina, por exemplo, né, a famosa pesetacil. E ele é feito sob prescrição médica. Então você vai passar pelo especialista, ele vai pedir alguns exames, vai identificar a doença, né, como que ela está no seu organismo e com base nisso, né, ele vai fazer a medicação necessária. Letra B. Como a AIDS afeta o organismo? Isso aqui é um... De todas as ISTs, né, essa aqui é provavelmente a mais perigosa pelo fato dela não ter cura ainda, né. Então o vírus da AIDS destrói um tipo de linfócito. Esse linfócito, ele faz parte do sistema imunológico, né, o imunitário da pessoa. E com isso, com esse prejuízo no sistema imunitário, o corpo é incapaz de resistir a diversos tipos de infecções e diversos patógenos, né. E isso favorece a manifestação das doenças oportunistas. Então o corpo fica mais suscetível a outras doenças devido a esse enfraquecimento, né, no sistema imunitário. Letra C. O que são portadores assintomáticos e que dificuldades eles trazem para a detecção de ISTs? Então, esse A vem de não, né. Então são pacientes cujos sintomas de determinadas doenças eles ainda não se manifestaram. Então a pessoa não tem sintoma nenhum. Desse modo, né, o indivíduo ele pode acabar transmitindo a doença para outras pessoas sem saber. Então isso seria dificuldade, né. Porque como ele não tem sintoma, ele não consegue saber que ele está doente. A não ser que ele fizer um exame de rotina e acabar aparecendo ali, né, que tem algum tipo de problema de saúde. Pergunta de número 3. Sobre o uso, né, dos métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis, marque a alternativa incorreta. Então nós vamos ter que analisar as frases aqui, né, e marcar o que está errado. Letra A. A camisinha é o método que previne a gravidez, além de proteger contra algumas infecções sexualmente transmissíveis? Sim. É para marcar errado, então não é essa. Letra B. O uso de anticoncepcionais orais, né, além de prevenir a gravidez, é eficaz na proteção contra ISTs? Não. Essa aqui já vai ser a alternativa incorreta. Ele, de fato, ajuda a prevenir a gravidez, né, mas o uso de anticoncepcionais orais não previnem as ISTs, certo? Então a letra B é a alternativa correta. Pergunta de número 4. A sífilis é uma doença transmitida pela bactéria treponema palido. Essa doença é caracterizada por letra A. Infecção no canal da uretra? Não. Não dá infecção, né? Letra B. Feridas nos órgãos sexuais conhecidas como cancro duro? Sim, né? Você já tinha visto essa resposta correta. Lembrando que essas feridas, elas são indolores, né, não causam dor. E elas costumam ficar alguns dias depois e elas somem. Como se a doença tivesse sido curada, mas na verdade não foi, né? A sífilis, ela tem ciclos. Então essas feridas, elas vão aparecer e depois elas acabam desaparecendo, mas pra frente elas voltam a ressurgir. Então a letra B é a alternativa correta. E a nossa última pergunta, né? Pergunta de número 5. A respeito das infecções sexualmente transmissíveis, marca a questão correta. Então letra A. Todas as infecções sexualmente transmissíveis são caracterizadas pelo aparecimento de lesões? Não. Tem infecções aí que, como a gente viu, né, em questões anteriores, elas são assintomáticas. Letra B. A camisinha. Só é eficiente como método para proteger contra a gravidez? Não. Muito pelo contrário, né? Ela ajuda a prevenir a gravidez, mas ela também ajuda a prevenir as ISTs. Letra C. Uma mulher grávida pode transmitir uma infecção sexualmente transmissível ao seu filho? Sim, né? A gente sabe que pode, porque existe, né, o contato direto, né, durante a gestação da mãe com o feto através do cordão umbilical. Então a letra C é a alternativa correta. Eu espero, né, que vocês tenham acertado, então, né, todas as atividades. Caso fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês, tá? Aguardo vocês na nossa aula teórica, né, que vai estar bastante interessante essa semana, porque a gente vai falar um pouquinho a respeito do processo de fecundação, gravidez e parto. Tudo bem? Então, tchau, tchau e até logo! Tchau, tchau, tchau!